Magia Por que quer lutar comigo? Deusa, guiai minhas garras Vou tenturar essa sua deusa e seus falsos ídolos Começou Foi chamado que te enviou? Duas vidas por uma Pode tentar à vontade Magia venceu Prefiro esquecer o esquadrão Mas eu sinto falta dos nossos papos Não sinto saudades de nada, Lequina Começou Coloca Essa será uma ótima, Espírito. Isso foi demais! Seus últimos minutos não estão indo muito bem! Magia venceu. Se você tiver um abrigo, corre pra lá! Não me instrua! Ela tá tentando te ajudar, Gênio. Começou! Você seria um bomba, Scott. Você não querá, Clemence. Magia venceu. Magia venceu. Magia venceu. Não há como escapar da magia. Bom, tecnicamente há um microverso. Eu vou roubar esses segredos de você, Ryan. Começou. Vamos. 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 Pobre criança indefente. Pobre criança. 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 Pobre criança.